Muito bem-vindos ao nosso live semanal com as novidades do mundo digital, não só de Martim Digital, mas de tecnologia, portanto tudo o que gira em torno do digital e da tecnologia. Então esta semana temos aqui a situação de 2, 4, 6, 7 notícias das mais importantes, naturalmente que existem todos os dias muitas novidades, eu gostaria também que nos comentários vocês deixassem as novidades que acharam mais interessantes desta semana. Então eu vou começar por uma novidade bombástica que ninguém estava à espera, que é a atualização do guia oficial SEO da Google. A Google tinha um PDF há alguns anos atrás, em 2008 creio eu, um PDF oficial de técnicas para otimização para motores de pesquisa. Eles lançaram agora uma versão web, portanto tem que ser PDF, bastante completa, naturalmente é mais dirigida para quem está a iniciar nestas áreas, para um utilizador avançado, naturalmente que já está a implementar estas táticas, mas é um guia bastante, bastante extenso, como podem ver tenho aqui muita, muita informação. Portanto é um excelente ponto de partida este guia que foi atualizado. É a otimização de mecanismos de pesquisa SEO para iniciantes. Portanto, dezembro de 2017 é data deste guia versus aquilo que existia de 2008. Uma outra grande novidade, agora em vez de ser Google agora estamos no universo Instagram, uma outra grande novidade é a possibilidade de nós podermos seguir hashtags no Instagram. Até agora, para nós podermos acompanhar hashtags no Instagram, que é uma boa prática utilizar as hashtags, teríamos que ir à pesquisa e encontrar os conteúdos. Agora eu posso ir à pesquisa e depois seguir a hashtag que eu pesquisei. Por exemplo, pode ser a hashtag da minha marca, da minha empresa, hashtags mais abrangentes. Isto serve tanto para acompanhar, portanto, o que é que os clientes estão a dizer sobre a minha marca, se utilizarem a minha hashtag, porque vai aparecer no meu feed do Instagram ao seguir esta hashtag. Também pode seguir mais genéricas, como por exemplo, digital marketing, marketing digital, para ver o que é que está a acontecer na área. Vão aparecer conteúdos, se calhar, não tão relevantes, mas também para estar a perceber o que é que está a acontecer. Portanto, ao seguir hashtags, esses conteúdos passam a aparecer no seu feed diretamente. É uma função muito simples e muito interessante. Eu vou mostrar aqui esta imagem, para vocês verem melhor. Até vou fazer aqui zoom. Ok, portanto, eu estou no blog oficial do Instagram. E agora vou mostrar aqui a imagem. Ok. Pronto, cá está. Portanto, temos aqui um cenário em que foi pesquisado. E depois de clicar na opção follow, estes conteúdos passam a aparecer diretamente no feed, sem eu ter que pesquisar. Portanto, super simples e super prático. O que é que acham? Vão usar esta opção de pesquisa de Instagram, para seguir as hashtags. Agora, no mundo do Facebook, foi divulgado pela Buzzsumo. Para quem não conhece, o Buzzsumo é uma plataforma para ver os conteúdos mais partilhados. Portanto, pode colocar o seu site, o site da concorrência, listo quais são os conteúdos mais partilhados. E por isso, eles fizeram aqui uma listagem. Vamos fazer aqui um bocadinho mais de zoom. Com tanto zoom, quando eu aparecer, vou ficar gigante. Agora vamos ver. Então, temos aqui os mais partilhados. Despacito. O Despacito está em grande em tudo. Portanto, o Despacito foi aqui dos mais partilhados. 22 milhões de pesquisas. Shape of You. Linkin Park. Quiz. I've been crying. Enfim, tem aqui... Isto é interessante até vermos estes conteúdos, para nos inspirarmos. O que é que as pessoas estão a partilhar mais. Aqui sobre artigos, animais, vídeo. Por isso, é uma ferramenta para vermos o que é que está a ser mais partilhado. E também, já agora, recomendo que utilize também esta funcionalidade na sua página, no seu site, no site do concorrente, etc. Tenho aqui o Vasco Vairinhos, a dizer que já está a seguir hashtags no Instagram. Boa. Muito bem. Ok. Então, mais outra novidade. O ano em pesquisas 2017. Isto está disponível no Google Trends. E no Google Trends podemos vir. Portanto, estamos numa fase em que se vê os resumos de tudo do ano. Então, aqui podemos ver o que é que foi mais popular em 2017. Eu estou aqui em Global, mas posso ir por país. Já agora, se formos aqui ao Global... Pesquisas. Arikan, Irma, iPhone. Pessoas. Kevin Spacey. Global News. Arikan, Bitcoin. Muito pesquisado Bitcoin. North Korea. Solar Eclipse. Enfim, temos aqui por várias áreas. O que é que está a ser mais pesquisado? Desse para a sitio estava ali. Não podia falhar. Agora, se formos a Portugal. Isto tem muitos países. Está disponível em muitos países. Geral, Salvador Sobral. Taça das Confederações, Autárquicas. Pix Words. Não faço ideia do que é isso. Pix Words. Figuras Nacionais. Salvador Sobral. Mário Soares. Luísa Sobral. Maria Leal. Esta é outra Maria Leal, não é a jornalista. João Ricardo. Figuras Internacionais. Programas. TV. Mais pesquisado. Love on Top. Desafio Final. Biggest Deal. Eventos Esportivos. O que é? Estão aqui a perguntar. O que é um pangolim? O que é um inquinócio doutorno? O que é a legionela? Enfim, podemos ver aqui por aí. Isto é interessante. Especialmente em mercados que não são os nossos para perceber o que é que se está lá a passar. Os fenómenos que se estão lá a passar. Este Google Trends é muito, muito interessante. Já que estamos aqui em Google Trends, eu gostaria de vos mostrar uma outra novidade que o Google anunciou, que é a possibilidade de, no Google Trends, o Google Trends é uma ferramenta muito interessante para vermos tendências, comparar termos, comparar marcas, notoriedades e é uma excelente ferramenta para muita coisa no marketing digital, uma ferramenta base, essencial. E agora, tinha novidade para sabermos o que é que estão a pesquisar no YouTube e no Google Shopping. Portanto, são duas novidades. Já poderia ver nas imagens e no Google Notícias. Portanto, eu vou colocar aqui um termo, vejo a evolução das pesquisas no último ano, nos últimos 13 anos. Posso ver por país, por regiões, comparar e ver pesquisas relacionadas e pesquisas que estão a subir. E agora consigo ver-se também no YouTube, que é muito interessante para posicionamento no YouTube, para posicionamento também orgânico, também é muito, muito interessante. Temos aqui uma outra novidade, que é o Sound Collection do Facebook. Há imagem daquilo que o YouTube já tinha, que era o Audio Collection, aliás, Audio Library, youtube.com.br, já há vários anos. O Facebook lançou, esta semana, o Facebook Sound Collection, disponível para todos. Eu, portanto, se eu clicar aqui neste link, eu vou ver, ok, aceito. Tenho aqui uma biblioteca de músicas, em que eu posso pré-visualizar, posso pesquisar, tenho efeitos sonoros também. Posso pré-visualizar, posso ver por tipo, posso ver por duração, enfim, tenho aqui vários critérios para selecionar. A grande vantagem é que pode fazer download destas músicas para poder utilizar nos seus vídeos, para poder utilizar, por exemplo, para fazer vídeos para o YouTube, vídeos para o Facebook, para o Instagram. Convém ver aqui as políticas de utilização, nos termos, pode haver algumas particularidades em alguma delas. De qualquer modo, embora aqui o objetivo, estas músicas, são para utilizar apenas no Facebook, diz o Facebook, se elas tiverem, enfim, direitos de autor livres, ou livres de direitos de autor, eu posso utilizar em outros meios, se nos termos assim o permitir. Portanto, temos mais uma fonte de músicas, aqui temos mil faixas de músicas, em que eu posso filtrar por vários tipos de critérios, por duração, por, enfim, por emoção que vou transmitir, por género, etc. Por isso é um excelente recurso para nós podermos produzir vídeos, termos tranquilos com a música. Porque no Facebook nós temos o problema de que se utilizarem alguma música comercial, o vídeo é automaticamente bloqueado. Coisa que no YouTube nem sempre acontece, ou quase nunca acontece, porque o YouTube tem uma plataforma para gestão de direitos de autor, e o Facebook ainda não tem, mas vai ter esta plataforma de gestão de direitos de autor muito em breve, acredito que se calhar no primeiro semestre de 2018. Já anunciaram isto há vários meses. Como o YouTube tem esta plataforma, quando tem músicas comerciais, ele normalmente introduz anúncios, ou bloqueia em alguns países e alguns dispositivos, e fica resolvido. Aqui, agora temos esta solução para estas músicas. Por fim, tenho aqui uma outra novidade, da Google também, que é o Files Go, da Google. Isto está disponível para Android, e isto é uma aplicação que permite libertar espaço do smartphone. Eu já experimentei. Isto faz lembrar um pouco o Clean Master, uma aplicação que existe também para Android, muito boa, para limpar. Esta é ainda mais simples, vantagem é que não tem anúncios. Isto simplesmente instalam, ele diz todo o potencial de limpeza no vosso smartphone, limpam aquilo que quiserem, conseguem poupar facilmente um giga de espaço em recursos que podem ser apagados. E tem ainda uma outra particularidade, que é a possibilidade de poderem transferir um fecheiro. Aliás, ele também é um gestor de fecheiros, permite encontrar fecheiros facilmente. Um File Manager, ou um Finder, se quisermos. Um Finder para o Mac e um gestor de fecheiros, um explorador de fecheiros para PC. E ele permite encontrar os fecheiros, portanto, um gestor de fecheiros, e permite também enviar um fecheiro de um smartphone para outro, desde que tenha a app instalada, sem usar dados. Idêntico como tem o iPhone, o AirDrop, ou o iPhone, ou o sistema iOS. Portanto, eu posso enviar fecheiros sem gastar dados, portanto, neste caso, por Wi-Fi, muito facilmente, posso gerir fecheiros e encontrá-los e posso libertar espaço. Por isso, é uma novidade da Google muito, muito interessante. Por isso, estas são as novidades da semana. Portanto, temos o novo Guia SEO Oficial da Google, temos seguir hashtags no Instagram, temos os conteúdos mais partilhados do Facebook, o resumo do ano em pesquisa em Portugal, no mundo, em vários países, Google Trends, que tem agora a pesquisa no YouTube e Google Shopping, coleção de áudio no Facebook e o Files Go. Portanto, estas são algumas das novidades desta semana, a seleção que deixo para vocês. Deixem também nos comentários destas novidades, as que já estão a utilizar, ou outras novidades que surgiram e que vocês acharam interessantes. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho